Fala aí meus amores, aqui com vocês. Eu sou Letícia Ruiz e bem-vindo pra mais um vídeo aqui no canal. E galera, é o seguinte, hoje eu quero fazer uma coisa que eu tava querendo fazer faz um tempinho já. É galera, como vocês sabem, eu, Letícia Ruiz, fui lá na casa do meu irmão conversar com ele, que eu tinha feito algumas coisas com ele, que ele tinha ficado chateado com algumas coisas e por isso ele meio que me expulsou da casa dele e não queria mais liberar. Falei com segurança e o segurança falou que tipo, não consegui liberar porque meu irmão não queria que eu mais entrasse na casa dele. E eu galera, tive uma brilhante ideia porque realmente eu preciso falar com meu irmão e eu pensei numa ideia brilhante de eu ligar pra Nath, pra Nath vir aqui em casa e junto comigo lá na casa do meu irmão conversar com ele pra ele entender meu lado e eu vou falar pra minha mãe junto comigo porque eu só posso entrar com família. Não posso mais entrar com amigos, então Ana, graças a Deus você consegue entrar pelo Renan, porque senão por mim você não entrava mais comigo. Juro, é bem isso mesmo. Enfim galera, vamos esperar que a Nath chegar e bora. E galera, é o seguinte, a Nath acabou de chegar aqui em casa, então vou abrir o portão pra ela. Nath, finalmente você chegou. Seja bem-vinda! Tá animada hoje? O que você quer? O que você acabou? Ó, é o seguinte, né, a gente fechar aqui a porta. Porque eu te chamei pra você me dar uma ajudinha, entendeu? Por quê? Porque é o seguinte, ah, vamos lá na sala e na sala eu te explico certinho. Mas é uma coisa... Pesada? Que eu precisava falar faz um tempinho já, assim. Então, bom. É, Nath, ultimamente o Léo tá meio assim comigo, né, tudo, porque eu não sei... Ih, filha... Tá zaralhando, tá zaralhando, tá zaralhando. Ó, ultimamente o Léo, ele tá meio assim comigo, porque eu fiz umas coisinhas. Só pra você saber que ele não deixou minha entrada liberada esses dias. Eu fui na casa dele e ele não deixou minha entrada liberada. Calma aí que eu vou chamar minha mãe. Mas por quê? Calma aí que eu vou chamar minha mãe. Pera aí, segura aí. Oi, Nath. Ô, mãe. Oi. Cadê você? Ai, que susto. Vem aqui, a Nath acabou de chegar aqui em casa. E, ó, eu vou já explicar pra vocês duas o meu plano. Antes de ver, Nath, senta aqui. Nada, a Tia, você só apronta e depois vai pedir ajuda, né? É, tipo isso, gente. Tipo isso. Ó, o seguinte, eu quero a ajuda de vocês duas, mamamia e cunhadinha, pra fazer uma coisa, porque assim, a mãe sabe que eu não sou mais liberada lá e eu só consigo entrar com família. Mas é porque a Letícia tá proibida de entrar na casa do Léo, porque lembra que ela ajudou os meninos a invadir o quarto do Léo? Ele proibiu, ele proibiu e ele descobriu uma coisa que eu fiz e eu acho que você não tá sabendo ainda. Será que eu compro? O que você fez? Ai, você já me chamou até aqui? É, eu vou botar tudo. Eu pude ir de casa. E foi muito rico. É, essa cara que a minha mãe fez também, tipo, depois de ela ter me xingado. Por quê? Porque só pronto, porque só pronto. É, literalmente é isso, né? Mas você também pede, né, minha filha? É, eu peço pra dar uns tapinhas. É tudo errado, né? Mas esse é o plano. Não é o plano, já tá tudo errado, assim, sabe? Mas você vai pedir desculpa como, minha filha? Ó, o plano é o seguinte, eu vou chegar lá. Tá bem meiga, né? Bem fofo. Não adianta, eu só pedi um desculpa. É, tipo, ah, aquela desculpa de quando a gente tá brava com o irmão. Aí você pede aquela briga, desculpa. É, tipo, não. Ó, mas eu realmente, eu queria falar com o Leo faz muito tempo e agora eu acho que vou ter uma oportunidade, porque ele vai querer te ver, ele vai querer ver a mãe, mas ele não vai querer me ver, mas eu vou estar junto e eu já vou pegar aquela, tipo, quero falar com você, quero falar com você, tipo, o Leonardo, assim. Então, tá junto comigo. Mas você já pensou no que você ia falar? Tem que ser ensaiada? Não, não pensei. Tem que ser ensaiada? Aí vai chegar assim, tá ali, eu vou falar assim, desculpa, Leo. Desculpa. É, eu acho que... Só isso não, tem que ser ensaiada. Mas você tem que ter, ó, primeiramente, você tem que saber alguma coisa pra ele comer. Isso. Porque a gente não sabe se ele vai estar de bom humor, assim, mas com comida resolve tudo. É. Tem comida aqui, mãe? Não, bicho. Eita. E o que a gente vai fazer agora? Que não tem comida, que eu ia pegar um negócio de casa. Não tem nada, nada? Um palmito. Um palmito? Não tem. Ele é aqui no mercado. Ih, Letícia. Você pode fazer, tipo, um kitzinho de gozinha, que ele gosta. O que você acha? Tem aqui? Não, tem nada. Esquece aqui. Aqui não tem. E assim, a gente vai ver alguma coisa pra gente pegar alguma coisa pra ele. Ó, o palmito, o podinho, ele gosta. Podinho, chips. Chips. É, vamos ver aqui. Enfim, vocês estão comigo? Tá comigo? A vanha congelada. Tá comigo? Tá comigo, mãe. Tá comigo? A gente vai ter um jato que não leva, entendeu? Sim, é então. É isso. Mas gostou da Tita. Cunhadinha? Ah, tá. Confia. Ah, você que tá convidando. Ah, Tita. Vai, vai, vai. Pode ser, então. Pode ser. Mas, enfim, gente. É isso. Mami está comigo. Cunhadinha está comigo. Então, let's go, babes. Enfim, gente. Acabamos de chegar aqui no mercado. Ó, minha mãe, ela pegou um negócio aqui em casa. Foi inteligente, viu, mocinha? Foi inteligente. Você pensa em tudo, mãe. E genial. E genial. Enfim. Mãe é mãe, né, mãe? Enfim, a gente vai pegar umas coisinhas que o meu irmão, Leozinho, gosta. E, Tati. Na tua cunhada que você ama. Você tá? Essa é a missão. A Tati vai pegar as coisas. Pra mim e pra ele. Ah, entendi. Galera, ó, pegamos aqui o carrinho e let's go, pai. Você vai estar no comando? Eu queria estar no comando. Mãe, segura aqui, segura aqui. Vai, vai, vai. Meu Deus do céu, já vamos ser expulsa. Eu acho que deu ruim. Vai, só pega, só vai. Só pega, ó. Se você me deixasse ali, é com Deus. Eu acho que você foi... Não foi com intenção, não foi com intenção. Galera, o seguinte, já compramos aqui umas coisinhas. Gente, a Nath, ela tá assim, porque eu contei pra ela uma verdade. Que o Léo, ele vai sim no show da Pipoquinha. Eu acredito, ela disse, é sério. Ele não vai. É sério, Nath. É, confia com ele. Ele acabou de me ligar falando isso. Ué, você acabou de falar que vocês não estão conversando. É, é sério. Mas ele vai, ele vai. E aí, enfim, gente, ó. Vamos colocar as coisinhas aqui. O ruim que a Nath não acredita, né, mãe? É porque é uma coisa, né? Realmente nunca aconteceu. Aconteceu. Aconteceu ou aconteceria. Falei tudo errado, né, Sá? E, galera, tudo no improviso. A gente tá montando aqui no mercado mesmo, meus amigos. Uma cestinha. Uma cestinha básica. Uma cestinha, né, Tita? Ó, vai, o que mais? Uma cestinha básica. É, bem básica aqui, ó. Galera, ficou assim, ó. Arrumadinho agora. A gente vai colocar esse saquinho agora. Então, bora. Vai, mãe, ajuda aqui que eu não consigo fazer nada sozinha. Eu tô gravando e eu não consigo, gente. Eu não consigo. Desculpa aí, ó. Vai colocar. Não é eu que peço desculpa. Né? Não é nada? Parece que eu que fiz alguma coisa. Para, para. Eu tô ajudando aqui, ó. Galera, eu sim. Acabamos de chegar aqui na casinha do Léo. E... Eu tô nervosa, porque na última vez que eu vim aqui, deu tudo errado. Nem consegui entrar. Mas agora eu tô com seis. Mas tá com nada, tá com Deus. Tá com comida, Letícia. Tá com comida, é o passe livre. É o passe da entrada? Aham. Ah, então tamo junto. Então bora. Então vamos, vamos. Ai, meu Deus. Eu não consigo. Bem, né? Oi, pai. Oi, pai. Entramos. Entramos. Você viu que eu tranquei o carro? A Nath. Uma história linda. Uma história linda. Uma história linda. Uma história linda do quarto. Vamos verá? Bom, você já entrou. Agora falta a segunda parte. Mano, a parte mais difícil era entrar. Porque, né? A gente não tava liberada. Mas e agora? Será que o Léo vai te perdoar? Eu acho que vai, né? Espero, né, mãe? Se não. Ferrou literalmente, meus amigos. Então bora. Galera. Chegamos aqui. A Nath tá levando pra mim. Porque, gente, o Júlia é muito pesado. Eu não consegui levar. Então... Você vai levar pra alguém, né, Tia? É que você treina, né? Você é obrigado a levar. Sabe? Que você é marombo, atalha. Ó. Você, eu não ia conseguir fazer isso, sabe? Tipo, não ia rolar. Porque eu nunca fiz braço na minha vida. Então eu não tenho força, entendeu? Mas, Nath, no momento que a gente estiver perto do quarto, você aí passa, tá? E agora? É, tipo, agora? Liberamente aí. E aqui, gente. Ó, o que valeu muito pesado, cara. Juiz de vocês. É muito pesado, então... Let's go. Vai, gente. Quem me caiu? Tem um bichinho na minha porta. Tá pesado. Tá pesado. Tá pesado. Tá pesado. Tia-ra! Tinha! Uai, sei lá que é! Dizê qué. Não, eu quero ter me desculpa. Por quê? Porque eu fiz cagada e eu fiz um presentinho. Tem coisa que você gosta. Eu não tô te comprando não, é. Por quê? Não tô te comprando ela com palmito, três lasanhas. Três lasanhas? Três sodinhos, um chocolate, um salgadinho, dois salgadinhos. Não tô te comprando. Onde eu dormi? Aqui. Ó, não tô te comprando, tá? Ah, cobrando o quê? Isso aí? Oi. Oi. Como você tá? Tudo bom? Bom. Bate aqui, parceira. Gostou? Os moleques idiotas também, não? Quem? O que? Não, só vem a família mesmo. Bom. A família que entra, né, filha? A família que entra. Porra, eu não sabia se tinha proibido ela de entrar aqui. Eu descobri agora. Ah, se você já abriu tudo ela, nós fomos embora. Não, olha, vai. Vai vir, levinha. Vai, mãe, fecha aí, fecha aí. Ó, você viu, né? Que eu fiz um presentinho pra você. Pega aí, ó. Mas aqui é pedido de desculpas, entendeu? Porque os meninos vieram aqui em casa, tudo. Aqui na sua casa, invadiram, assim. Eu acabei a invadir. E eu dei uma fugidinha de Leves pra Porto Rico. Mas eu tô aqui de volta com um presente pra você. Tipo, eu fugi, mas eu voltei, assim, sabe? Tipo, tô na sua frente. É, tipo isso. Ó, nem que ligaram o que eu tô falando, ele tava mais aprestando atenção na comida. É, Nath, você tava certa. Viu como eu conheço uma namorada? Se eu não tivesse trazido nada, ele ia falar, tá bom, vai agora. Esse é meu? Não, é, amor. Ele só quis fazer um charme na cesta. É, exatamente. O que é coisa que é? O resto é tudo aqui. Ó, tem lasanha. Gostei, gostei desse negócio. Essas lasanhas aqui, é tudo minha? É. É, é uma pra fazer, uma pra mim e uma valor e dois divididos. Ai, Pichu! Matou de olho. Obrigado, Pichu. Gostou, você me desculpa? Aham. Mas não dá pra trazer mais ele aqui, não? Não, tá bom. Fica tranquilo, Pai. Vai liberar a entrada? Vai liberar a entrada? Só pra você. Não, tá bom. Porque, ah, é, tá certo, né? Eu falei pra você, Tito, eu conheço ele. Se você chegasse aqui de monta banana, ele ia falar o que você quer. Passa daqui, Letícia. Quero dormir. É, tipo isso. Mas agora, tem comidinha, ele fala com outro jeito, assim. Ele fala com voz de desenho. Ele faz com outras vozes, exatamente. Agora ele tá feliz. Mas é isso, gente. Eu acho que é isso. Vou comer escondido do meu irmão aqui. Tô brincando. Não, 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 não. Tô brincando. Mas é isso, gente. Deixe o like. Estou feliz porque, realmente, Léo, eu queria conversar com você faz um tempinho. Finalmente chegou esse grande momento. Amém, Pai, Senhor? Amém. Mas é isso, gente. Vou deixar a gente por aqui. Vou conversar aqui, ó. Com a minha family. Mas é isso. Valeu. Falou. Falou. E aí E aí E aí E aí